É, paixão! É, paixão! É, paixão! Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Vai! Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Quero ouvir? Por Deus eu te chamo Por Deus eu te amo Por Deus eu te quero Tá lindo demais, hein? É você Eu te amo Eu te amo Tinha que ser Agora Eu te amo Eu te amo Eu te amo